Música Fala galera, beleza? Juntos de vídeo da pirata, trazendo um vídeo com vocês E hoje pessoal, trazendo mais um vídeozinho de Gangame no canal Meus parceiros, estamos aqui mais uma vez no mapa Hummm, como o nome é esse mapa, meu mano? Trêmissão pirata, meu parceiro, Rogue Transmission Então vamos lá, velho, isso aqui vai ser só o aquecimento Ahn, já entrei no meio da partida aqui, infelizmente Então vamos lá, mano, isso aqui vai ser só o aquecimento Meu Deus do céu Quando começa a morrer, não é porque o gameplay vai ser sensacional, meu parceiro Vamos lá então, mano Já estamos começando a aquecer aqui, ó E deixa eu ver quantos caras, ó O cara está com 29 kills, realmente essa partida aqui não vai ter nem como Chegar perto de ganhar isso aqui O cara já está muito, muito na frente Então vai ser só o aquecimento mesmo, mano Na próxima com o bagulho vai ficar doido porque ela desmanou com ele Ah, velho, faz isso não, velho Faz não, faz não Faz não Calma aí, vem por aqui, JB Calma Calma, muita paciência Foi kickhead Bom, galera, fui kickado por ping aí, ó Script automático aí do servidor Me quicou falando que meu ping estava alto Beleza, mano Voltamos aqui então agora na mapinha High Yard Só aquele lá já era Vou cair aqui, mano Vou meter o pé Apesar de bobeira Aquele lá já era só aquecimento mesmo Então tá tranquilo, galera Tá tranquilo Vamos tentar pegar assim, ó Sabia, velho Joga muito você, mano Você é uma lenda viva, você, velho Que que é isso, hein Parabéns pra você, mano O óculos quebrou, infelizmente Já tô pra fazer um óculos esse mês Vou fazer um óculos decente Aquele óculos porco lá Que você, sério, nem era meu Aquela porcaria lá Então vou fazer um óculos decente esse mês Aí vai ficar de boa Toma A galera aí me recomendou fazer um óculos multifocal Vou poder jogar melhor, velho Vou fazer isso aí Pode deixar Fazer um óculos multifocal Pra ficar da hora aí pro JB Playar Mano, eu gosto desse mapa aqui Mas eu gosto Esse mapa aqui pra mim é só no camper Eu só jogo aqui no camper Já o camperano Só aqui, ó Ó Ó Calma Comigo assim Comigo assim essa porra Entendeu Já miro na cabeça Eu dou uma rajada A rajada do capeta logo, mano Eu vou pegar esse maluco Vou pegar ele Vou pegar Vai subir aqui, ó Só pra você pagar o bom Vai Toma Cadê ele? Falei que eu te pegar Eu avisei Calma Vou voltar aqui, ó Morreu pra quem? Olha isso aqui, galera Isso aqui se chama, sabe o que? Sujeira Vou tacar a cara por aqui, ó Quer ver? Falei Se chama sujeira Ai, subiu um Puta que pariu Cancelou a minha sujeira Anulou Isso se chama sujeira Se tá na cara que o cara vai botar a cara pelo cantinho E ele tá achando que ele tá marotando Mas eu tô bem podado esperando ele, mano Isso é sujeira Isso se chama sujeira, filhão Eu só jogo na sujeira, mano Quando eu jogo na sujeira Meu placapão de mal Vou pra primeiro Toma, vagabundo Snipeão Tamo junto Bora Cadê? Snipeona Mano, fora dessas armas aqui Eu até vi uns comentários da galera Eu vi vários comentários da galera falando Eu não sei porque eu já estava vendo Eu nunca desligo a lanterna e laser É o seguinte, galera É porque as armas do Gunmaster Olha só É laser e lanterna Você escolhe Você não desliga, tá vendo? Olha aqui, ó Entendeu? Então eu escolho um ou outro Eu prefiro a lanterna Porque a lanterna é só pra perto Pra perto você meio que fica Exposto pro cara Mas o laser O cara lá na puta que pariu Tá ativendo, velho Então eu prefiro a lanterna Acho que ela é menos pior Digamos assim Se é pra se fuder Eu prefiro me fuder só com a lanterna Mano, vou voltar lá pra cima lá Meu esquema é camperar Meu esquema é jogar na sujeira Não sei o que eu tô fazendo aqui ainda Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Essa é a verdade Vou botar um laserzão Vai Só pra diferenciar um pouco Não, vou de lanterna mesmo Não, vou de laserzão mesmo JB bipolar, parceiro Ah, o que que é isso? Se fosse o rush intenso Não errava, hein, netão Fala aí Fala aí, neto Que que é isso, velho Ah, meu Deus do céu, velho Caralho Calma Calma que eu entrei na bala legal Ah, vai tomar no cu Que esse cara Hum Puta que velho Mano, eu tô Além de desaquecido Faz tempo que eu dou o BF Meu BF tá dando uns bugs estranhos Aí, velho Faz muito tempo Vocês viram que essa semana Teve pouco BF, mano Tá foda, velho Tá foda Calma aí, mano Calma aqui Calma O maluco tá lá atrás Vou subir aqui, ó Vamos lá, vamos lá, mano Aquele esquema Aquele cara ali Foi um tiro ridículo Que eu errei, velho Foi ridículo Foi ridículo Tenho que ser sincero Minha mira tá muito porca Bem sincero com vocês A mira tá porquíssima Aí Olha isso Tiro fácil desse, velho Teria ganho essa aqui o fácil Não precisava nem mandar na cabeça Na hora No corpo mesmo Olha lá Agora sim, pô Agora eu acho que Abriu a porteira, hein Como dizia aí Eu acho que agora Abriu a porteira, hein Calma Ó O maluco tá aqui, ó Tá de snipe Abriu a porteira, galera Acho que abriu a porteira mesmo O maluco aqui, ó Cadê esse cara daqui? Olha ele lá Tá me mirando já Por isso que eu não gosto de laser Já sei que ele tá lá, ó Cadê? Olha ele aqui, ó Já vim aqui de novo, ó Por isso que eu não gosto de laser Por isso que eu não gosto Eu prefiro a lanterna do que o laser Galera, deve tá rolando teste de tocan aí Mas tá tranquilo Pelo menos dessa vez A testa tá com Tá com propaganda A galera não falou Tem um corno me atirando as costas Porra, véi Aí cês me ferram, mano Eu vou ganhar essa porra Cês vão ver só Tem um pouco eu não ganho o Gang Game, mano Agora que eu aposentei o teclado Porco de 15 Quanto, coitado Tava precisando já de ser aposentado já ele Agora que ele foi aposentado Eu ganho esse Gang Game, véi Teclado já é bom, cara Gostoso demais jogar Eu pensei, pô Vai demorar pra me acostumar Porra, nada Eita, porra Porra nenhuma Acostumei praticamente Instantaneamente Ah, mano Não faz isso não Não faz isso com o JB, não Calma Ah, que que é isso, cara Não faz um bagulho desse não, velho Ah, ah, ah Eu vou cria Mano, não tem jeito não, mano 11 barra 5 14, 14 Tá tranquilo A partida tá tranquila, JB Tá tranquilo, moleque Daqui a pouco eu vou ativar a barra da mitagem Cês vão ver só, mano Cês vão ver só Barra da mitagem Hoje eu tô sem o café do Highlight A galera não falou, JB Ó, agora cê trocou o teclado porco de 15 Conta aí, meu Deus do céu Só tem Ai, só tem chicotada, velho Agora cê trocou o teclado porco de 15 Conta Tá com o tecladinho melhor Aproveita e não toma o café do Highlight Porque acho que esse café do Highlight Tá te dando azar Olha isso, velho Só chicotada Vai tomar no cu Só o Snipe, velho Vai pra cima dele, velho Tô te vendo aí no minimapa Isso, vai Esperar que Eu queria que esse maluco distraísse ele Pra eu pegar ele O Snipeão lá Eu tô muito ruim, galera Eu tô muito ruim mesmo Eu tô muito ruim Eu tô muito ruim, velho E eu assumo isso, velho Mata esse maluco aí, velho Vai, mata ele que eu acho que eu ganho aqui Eu deixei ele com novas life Eu tô ruim e eu assumo isso, velho Eu não sei o que tá acontecendo, mano Calma aí, velho Calma Inspira fundo, JB Fecha o olho, mano Dá aquela mini meditada Bora, moleque Bora, moleque Bora, é agora, galera Hora do show, porra Hora do show, porra Cadê Cadê Bora, 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 bora Calma, calma Tô maluco aqui, pô Tô maluco aqui, tô ligado Cadê Tinha um cara aqui, velho Tô certeza, galera Ai, vai tomar no cu, mano Os caras não saem da sniper, não, velho Sai da sniper, porra Que saco, moleque Meu Deus do céu, velho Cara, que sorte que eu dei Pixelzinho que eu peguei do cara ali Os caras não saem da sniper, velho Passa dessa sniper aí, pelo amor de Deus, meu filho O cara tá roxando pra cima de mim Olha isso, tô falando, velho É só sniper, filho Porra, moleque Mano, você tá muito fodido comigo, velho 16 ba... Nossa, velho Os caras só ficam lá na sniper, velho Caramba, os caras não saem da sniper, não, velho Os caras não matam ninguém de sniper Só ficam dando hit, tá ligado Pra encher o saco dos outros Mas matar que é bom que essa porra não mata Porque não saiu até agora, velho Mano, com vocês aí, mano Vou roxar logo assim essa porra já, ó Vambora Vambora Cadê? Dá pra passar por aqui essa porra danada Filha da puta Ó, multibagão Isso aqui é pra desestabilizar o oponente Isso aqui é só pra desestabilizar o oponente Tipo, ele, caralho, mano Tomei um multibag, velho Aí ele fica nervoso Fica tipo assim, vou me vingar, tal Fica totalmente desestabilizado Não pensa mais, ele fica com ódio no coração, tá ligado Aí ele não pensa mais na lógica Só pensa com ódio no coração Cadê você, que eu tô ligado que tem um cara aqui Tô ligado que tem gente aqui Cadê, velho? Toma, filha da porra Toma, vagabundo Café do Highlight, hein Café do Highlight, melhor, barra da mitagem Tinha te visto há muito tempo já, meu filho Vim seco pra roubar essa kill Que que é isso, rapaz? Ai, 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 mata aí, mata que é nóis Mata que é nóis, valeu Nossa Pra acabar com a barra da mitagem tem que ser assim Tem que ser um tecão monstro Mata esse maluco aí, velho Mata esse maluco aí, galera Eu vou ganhar a kill também Mata aí, galera Pelo amor de Deus, time Porra, muito obrigado Muito obrigado, cara Porra, mano Muito obrigado, velho É isso aí, tamo junto Toma Ai, corre, corre Hum, meu Deus do céu Meu, muito obrigado Muito obrigado Ó, tu maiúscula mesmo Tô gritando nessa porra mesmo Tô gritando Muito obrigado Bora Muito obrigado, parceiro Muito obrigado Eu grito mesmo Ai, meu Deus Corre, JB Corre, JB Vem pra cá, JB Mano, eu vou roubar essa kill desse maluco Ai, quase, quase Quase, quase Mas não te iriam roubar, velho Sabia Pensei, vou roubar a kill dele Quase deu certo De novo, vem Nossa, é nóis É nóis É nóis É nóis Ó, tá os snipes Chicotada do caralho Tomou um já na cabeça já Já tá de Já tá de molho já Já vai ficar de molho já Esse maluco já Tem que ficar de molho na água com sal Cadê, mano Vai vim por aqui Vai tentar me trollar Falei Eu sou cego agora Eu não tô vendo você subindo junto com seu amigão aí não Agora eu sou cego Sai daí Tá, como esse guelo me estressar Se eu sou você não estressa o mano JB não Vai dar muito certo você estressar o mano JB não Quando eu ficar puto Vocês vão ver só A merda que vocês vão arrumar pra vida de vocês Já cheguei na rosca já Na rosca Rosca Calma que eu tô maluco bem aqui Calma Vai ter esse maluco Tomou um hit Muito bueno Muito bueno Muito bueno Cadê Toma vagabundo Que que é isso mano Hoje eu tô inspirado demais galera Meu Deus do céu Tem dia que você tá em Spired né Tô em Spired Cadê o Hitmark Vocês viram que deu o Hitmark Calma, calma Essa porra tem Splash Nunca vi Sniper com Splash Cadê Me tirou Vem daqui essa porra Não veio Ai Que susto moleque Meu Deus do céu O cara tá dando Não tem uma coceira no ouvido aqui agora mano Que que é isso velho Vambora JTB Vambora Mano Ó Tome primeiro O cara Vai moleque Vai moleque Mata mais um com essa porra Depois vai vir um Phantom Bom Você é muito bom de Phantom Bom Meu Deus do céu Como que eu não matou velho Como que eu não matou velho Ai meu Deus do céu Faz isso não Dá isso Porra Pelo amor de Deus Ó Ó Tô ligado em você já Seu cor Toma Que isso Que que é isso rapaz Vambora JTB Vambora moleque Vem por aqui Isso calma Ai meu Deus do céu Os caras não saem Das snipers Ninguém mata de sniper Nesse jogo Mano Se vocês não conseguem Sair dessa sniper mano Coitado de vocês Quando chegar nessa rosca Aí ó Nessa rosca Na tua rosca Quando chegar na tua rosca Meu Deus do céu Moleque Tu não vai sair nunca Tu vai ficar aí pra sempre velho Eu vou em cima desse cara aqui velho Eu vou em cima dele Tô ligado que ele tá bem aqui ó Nem abre ele para que era Pra não fazer barulho Eu vou Eu me ralfo Mas eu mantenho Mantenho a camuflagem Agora não Que eu já devo estar espotado Nessa porra já Cadê O maluco tudo de lá Deve ter me espotado já Fui espotado não hein Acho que não fui espotado não Fui espotado Fui não Fui não Vambora Vambora Vamos ver Calma 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 Fui espotado sim Fui espotado Mano Essa O Phantom Bomb Eu esqueci Quando você deita Ele puxa a faca Não pode deitar Senão ele puxa a faca Automaticamente Automaticamente Mano Tá tranquilo Vambora Você consegue matar fácil Com isso aqui Só tem que manter o foco Continuar fazendo o mesmo esquema Que você estava fazendo antes Que é o seguinte Aquela camperadazinha marota E é isso aí Calma Mini camperada E presta atenção Vamos matar esses caras rapidinho Quer ver só Se liga Os caras vão brotar aqui Pegar essas duas que eu faço Tem um aqui já Ah mano Eu to puto Mano Os caras não saem da snipe Velho Eu vou chorar de verdade Eu vou chorar Vai descer lágrima dos meus olhos Os caras não saem da snipe Eu só tomo teco de snipe Que saco moleque Mano Vai escorrer Vai escorrer lágrima Vai escorrer lágrima Já já Eu vou caralhar De verdade mesmo Não to brincando não Tem um cara vindo por aqui Eu to ligado Agora cadê esse cara Ó os caras na rosca já Mano Mano Porra Caramba Ah Eu vou cra... Mano Meu Deus do céu Você tinha 56 anos Pra subir por essa escada Velho Eu fiquei ali me rilando Tranquilão Na hora que eu desci Você sobe a escada É muita falta de sacada Mano Eu vou ter que meter um testocan Galera Desculpa aí mano Ó compra na PCS Aí ó galera PCS Marca show de bola Aí cara Gabinetes Gabinetes Periféricos E muito mais Ai meu Deus do céu Ele testocan Galera Desculpa aí Não tem jeito não Mano Já to pensando Funciona na base Da testocan Ah que que é isso O cara me matou De todas as horas Que pariu Vambora galera Desculpa pela testocan Senão eu não vou ganhar Essa partida Eu não vou ganhar Eu to vendo os caras Só se aproximando E eu ficando pra trás Mano Eu nunca travei No Phantom Bomb Phantom Bomb Pra mim é tipo Pra mim é brincadeira Vambora Para de falar Vambora Vamos focar galera O cara é maluco Morreu Calma Calma O cara tá subindo aqui Galera Falei Tô ralfado Tô ralfado Que isso Dice Morreu Calma 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 Vou botar a cara Ele vai voltar Tô sentindo isso Valei Mas não matei Calma galera Calma 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 Nossa Moleque É muito bom No futuro Filhão Agora volta tudo Rebobina a fita Sabe o que é rebobinar Mano Só quem tem mais de 20 anos Quem tem menos de 20 anos Não sabe nem o que é isso Só sabe que não pode Mas não sabe o que é rebobinar não mano, não sabe o que é pagar a multa porque não rebobinou a fita Ó, 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 vem, 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 vem Rebobina tudo, volta tudo, é aquilo mano Pra você matar na faca tem que manjar as técnicas ninja dos deuses filhão Não é qualquer o que manja parceiro Não é qualquer o que manja parceiro Toma porra, disso aí parceiro Jota bem, sai, perdi, volta no bagulho, meu brother Moleca, mais uma vez Tá fudido geral Voltei mano, isso aí mano Teclado realmente, teclado porco de 15 Meu brother, porra, você me ajudou por muito tempo Mas você realmente já tava tipo, pedindo arrego mesmo mano Ó, agora tamo aí ó, com o nosso cougarzão Vou puxar pra vocês aí ó Calma Muito obrigado meu brother, Norton né Muito obrigado meu parceiro E aliás é o nome dele mesmo, tá Porra, que fora que eu dei mano Que fora mano Pô, seu pai te trollou Falando que o nome do cara se fosse o nome do pai dele, ele te trollou E é isso aí meu brother, tecladão novo Tamo junto, teclado porco de 15 De porco de 15 Quanto vai ter o lugarzinho dele no Dnipernet Lá, de honra lá Tá guardadinho aqui, bonitinho Com certeza merece É isso aí galera, muito obrigado a todos que assistiram Se quiser montar um PC Estúdio PC Melhor preço, melhor atendimento Na descrição tá o link do site do canal dos caras Beleza galera? E claro, o PCS com marca Uma marca de qualidade brasileira Com periféricos, gabinetes e muito mais Beleza? E é isso, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo Aquele abraço Ooooooooy Tchau 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 Tchau